Música Este foi o sétimo encontro regional com os moradores dos municípios por onde vai passar a ferrovia. Técnicos da Secretaria Estadual de Planejamento e representantes da Valec, empresa do governo federal que coordena as obras, apresentaram dados sobre a construção da Norte-Sul. A ferrovia vai ter 516 quilômetros em Goiás, 71 deles na região de Porangatu, que vai ligar o estado ao Tocantins. Hoje, com as empresas construindo, já gera uma demanda que a região pode atender. Demanda de mão de obra, demanda de empresas subcontratadas, demanda de materiais e insumos para construção, areia, brita, cimento, ferro, etc. Segundo a Valec, empresa responsável pela construção da ferrovia Norte-Sul, o canteiro de obras deverá ser construído já na próxima semana. Ele terá cerca de 62 hectares e abrigará ainda as áreas administrativas das empreiteiras. Durante a obra, que deve começar em fevereiro do ano que vem e vai até 2010, devem ser injetados na economia de Porangatu, cerca de 180 milhões de reais. Depois da ferrovia construída, o benefício que ela vai trazer é a gente poder usufruir desta ferrovia com a produção de grãos, a produção de carne, a produção de leite. A previsão é que sejam gerados pelo menos mil empregos. Serão contratados profissionais de 60 áreas, como pedreiros, carpinteiros e até médicos. Nós estamos trazendo uma agência do CINE, que é o órgão do governo do estado, preparado para fazer a intermediação da mão de obra, que a Ferrovia vai precisar para que a sua obra seja concluída em julho de 2010. Então, todas as pessoas que queiram trabalhar conosco na Ferrovia Norte Sul, vai dirigir a essa agência do CINE. Além da geração de empregos, empresas das cidades vão ser contratadas para fornecer produtos e serviços. Antônio já pensa em se tornar um dos parceiros. No meu ramo especificamente, nós esperamos que possamos atendê-los aí no ramo de pilares, estacas para cercas, mata-burro de concreto, às vezes até galpão pré-moldado. Então, nós esperamos, estamos muito ansiosos aí com o início dessa construção.